Estão falando aí que eu tô magrinho no comercial da Fiat por causa de efeito especial. Não é nada disso. E eu vou provar. Não falei? Fininho e sem computação. IPI reduzido e últimas unidades com preço de 2012. Palio Fire duas portas por apenas R$ 22.990. Novo Palio 1.4 completo com airbag e ABS de série por R$ 34.990. Corra já pra rede Fiat. Pô, sacanagem, hein?